MÚSICA 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 LIP CHARLOUR MÚSICA SOFOLLANT 但是 uins breaking Agora eu tô sentindo, eu não tava sentindo. Eu não tava sentindo nada, agora eu tô, o pessoal tá gritando. Amém. Amém. O pessoal respondeu muito, cantaram. E foi muito, muito, muito melhor. Gostou, pai? Vamos lá, matou, pai. Foi joia, pai. Amém. 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 Foi muito bom. Foi? Muito bom. Divino, divino. Amei. Amém. Então, foi muito bom. A gente fez um show e acabou que eu acho que eu falei um pouquinho mais do que eu devia ter falado. E nosso tempo esgotou antes... Obrigada, Marlon. Esgotou um pouquinho antes que a gente tinha mais uma música pra fazer. E na realidade era a música mais legal, porque tem a dança mais legal. Tudo mais legal tem na última música que a gente deixou pro final. Obrigada. Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... iin... Tudo bem, pelo bebe Tudo bem, pelo bebe You're better than one baby You're better than one